Obrigado aí a presença de cada um dos senhores, presentes deputados Valdé Carneiro, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, edital de convocação nos termos do artigo 2º, ato da mesa diretora de número 674-2022, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco e senhores deputados Marcos Miller, vice-presidente Chico Machado, Rodrigo Amorim, Luiz Paulo Carlos Mink e Rosenberg Reis, membros efetivos Mônica Francisco, Luiz Martins, Valdeque, Anderson Moraes, doutor Del Dauto e Márcio Canella, suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para o 8ª reunião extraordinária semi-presencial a ser realizada no dia 10 de agosto de 2022, às 11h, na sala 1809 das comissões, edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Antes da gente adentrar na ordem do dia, eu queria colocar uma questão de ordem, suscitada por alguns dos senhores, sobre a questão do horário da comissão de ser, passar a ser a partir das 13 horas. Queria deliberar isso com os senhores. Parece que é uma proposição aí de vocês, antes da minha chegada. Bom, eu... É, realmente, foi levantado isso. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia. Essa sugestão veio à tona na última quarta-feira, porque, como dia 16, um dia marco, do seu ponto de vista eleitoral, ficaria mais simples para os deputados com seus assessores, já que tem que se assistir a reunião plenária, está aqui uma hora, a sessão iria de uma até 15 para as três, ou até duas horas, enfim, como o senhor determinar, presidente, e em vez de ser de 11 a uma, ou então, se não puder, de meio-dia às duas, enfim, para emendar a CCJ com o plenário. Eu acho até que o ideal seria meio-dia às duas, porque aí eu não sei se pode ter a reunião da comissão já com aberto o expediente inicial, né? Vamos, vamos deliberar 13, 14 e 30. O que que vocês acham? A minha parte, eu estou de acordo. Também eu. A minha parte, eu estou de acordo também, presidente Rodrigo. Também eu, Rodrigo. Perfeito. Questão de ordem, então, aprovado por unanimidade. A gente passa, então, quarta-feira de 13 às 14 e 30. Então, vamos iniciar o envio do plenário, que está pendente, parecendo a CCJ, tá? Vamos iniciar por esses. Todo mundo acompanhando aí? Sim. Relatoria, deputado Bacelar, número 1 da pauta, projeto de lei 1921-2020, garante vagas em escolas de educação integral vinculadas à rede pública de ensino para alunos com transtorno de espectro autista. pé. O parecer sugerido foi pela prejudicabilidade. Eu queria sugerir, alterar o voto aí pela constitucionalidade com emendas, concluindo com o substitutivo. Queria pôr em discussão aí. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, eu concordo, evidentemente, não com o substitutivo que eu não conheço, mas eu concordo com a tese de vossa excelência da constitucionalidade, porque a lei 9395 de 21, ela estabelece uma política estadual. Uma política estadual, sabe bem vossa excelência, é uma mera sugestão ao governo, que pode implementá-la ou não. E já o PL 1921-2020, do deputado Samuel Malafaia, ele garante as vagas nas escolas... Presidente, presidente Rodrigo Bacelar. Está vazando o áudio, né? Está vazando o áudio do Daniel Librelão, eu acho. Tá, vou pedir ao deputado Luiz Paulo para comunicar ao pessoal aí da comissão, por favor. Está vazando o áudio de outra, de outro parlamentar na nossa rede. Então, senhor presidente, já comuniquei. Perfeito, pode continuar aí que a gente vai se esforçando aqui. Então, eu acompanho o parecer de vossa excelência, porque são tratamentos distintos, um é determinativo, o outro é um mero programa, então estou votando com o senhor pela constitucionalidade. Perfeito, lhe agradeço. Para discutir ainda, deputado Valdeck Carneiro. Não, em um minuto, eu ia fazer uma proposta semelhante, eu concordo com a proposta de vossa excelência, porque, na verdade, a Lei 9395, embora ela faça referência a uma política estadual de proteção do direito da pessoa com transtorno de espectro autista, ela não entra na questão da garantia de vagas e educação integral, que é um tópico novo, é um tópico novo trazido pelo deputado Samuel Malafaia. Portanto, só queria fazer essa observação muito breve, concordando com o encaminhamento de voto feito por vossa excelência. Muito obrigado, deputado Valdeck. Deputado Mink, de acordo, como votam os deputados? Valdeck já votou, Luiz Paulo me acompanhando. Acompanho também. Aprovado. Número 2 da pauta, projeto de lei número 2293-2020, autoria deputada Renata Souza, que dispõe sobre a ampliação da divulgação do DISC-180, central de atendimento à mulher, através dos canais oficiais de comunicação do governo do Estado. O parecer sugerido é pela prejudicabilidade em função da Lei nº 6.961, de 2015. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número 3 da pauta. Está me ouvindo ainda, Valdeck Mink? Tudo de ok? Sim, sim, sim. Estou ouvindo também o Daniel Librelon. É, está vazando ainda o som. Tem que alguém mandar ele desligar isso. Está muito ruim. O pessoal da TV... Manda alguém um zap para ele, fala Librelon, desliga isso aí. Já mandamos, já mandamos para a equipe técnica aqui da Assembleia. Quer suspender os trabalhos um pouquinho, deputado? Luiz Paulo, deputado Nink. Não, está dando para ouvir. Podemos continuar. Para mim, não está... Não tem como, ô Bacelar. Você não consegue daí silenciá-lo? Não. O deputado Luiz Paulo está lá na comissão e também não está passando por lá. Eu acho que é problema técnico da casa. Está tentando vir lá. É, porque aqui na sala da comissão não entra a voz do Libreirão. É, só está entrando no sistema geral. Exatamente. Está ficando mais alto ainda, né? Pois é. Está prevalecendo o áudio dele. Está prevalecendo. Vamos aguardar cinco minutos, Valdeque, com gentileza. Deputado Luiz Paulo. Para mim, está sem problema. Aqui nunca vazou o som. Então, tá. Mink, dá para tocar? Valdeque, dá para tocar? Vamos. Dá para tocar. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos embora. Número três da pauta, projeto de lei 3.160 de 2020. O deputado capitão Paulo Teixeira, que dispõe sobre a instalação de bicicletários nas escolas de redes públicas e privadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Aparecer... Era pela anexação do projeto de lei 744-2011. Teve um voto apartado, deputado do Mink, pela prejudicabilidade com base na lei 7.105, o qual eu estou alterando o meu voto para acompanhar a prejudicabilidade, porque entendo que contempla o projeto do Mink, contempla o projeto acima. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número quatro da pauta. Peraí, o papel agarrou. Projeto de lei nº 4460 de 2021, de autoria dos deputados Adriana Baltazar e Renan Ferreirinha, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar e da outras providências. Parecer é pela prejudicabilidade com base nas leis 9.593, de 22 e 9.081, de 20. Em discussão. O parecer... Senhor presidente... Eu estou sugerindo parecer... Peraí, essa é a relatoria minha? É, a relatoria é a sua, presidente. Então, estou alterando. O parecer é o parecer pela constitucionalidade com emendas. Isso, eu ia falar agora. Estava na minha outra folha aqui. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Presidente... Pois não. Para discutir, deputado Aldec. Pois é, pelas pesquisas que nós fizemos, esse projeto está multiplamente prejudicado, né? Tem várias leis que já disciplinam a matéria no Estado sobre busca ativa de alunos, enfrentamento ao abandono e evasão escolar. Essa matéria está disciplinada em pelo menos três leis diferentes nos últimos três anos. Então, eu acho que, não obstante o mérito da proposta, é um projeto triplamente prejudicado. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, V. Exª, ao ministrar o seu voto divergente em relação ao parecer sugerido lá na CCJ, o senhor votou pela constitucionalidade com emendas. E, nas suas emendas, o senhor citou a Lei nº 9.081, de 20, que o deputado Valdeque Carneiro se refere, dizendo que, durante a execução do programa, o Poder Executivo poderá usar o modelo de células motivadoras previsto na Lei nº 9.081, de 20, caso avalie seu melhor modelo para seguir as diretrizes previstas no artigo 4º da presente lei em determinada escola. E, na emenda modificativa 2, artigo 5º, parágrafo 2º, o senhor diz que os procedimentos de busca ativa previstos na presente lei são cumulativos aos previstos na Lei nº 7.614 e nº 9.093. Então, entendo eu, concordando com V. Exª, que foi superada a prejudicabilidade. Então, ao mesmo tempo que estou discutindo, estou declarando o meu voto pela constitucionalidade com emendas, acompanhando o parecer de V. Exª. Presidente Rodrigo Bacelar? Pois não, deputado Valdeck. Muito obrigado aí, deputado Luiz Paulo. Eu vou pedir à V. Exª que me conceda a vista dessa matéria, então, por favor. Perfeita. É só porque eu opinei pela substituição em função da cumulatividade, tá, Valdeck? Para te dar um norte aí de entendimento, mas está concedido aí a vista. Quinto... Deputado Mink, pode seguir aqui, não posso? Claro, tudo bem. Quinto da pauta, projeto de lei nº 4509-2021, autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 5.645, de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da conscientização sobre a depressão infanto-juvenil. E a campanha Depressão não é birra, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer sugerido era prejudicabilidade com base na Lei nº 9.085, eu estou refazendo o parecer aí pela constitucionalidade com emendas, concluindo com o substitutivo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 6 da pauta, projeto de lei nº 4804-2021, deputado Rodrigo Amorim, que estabelece normas de funcionamento para as empresas que atuam na comercialização de material metálico, denominado genericamente de sucata ou ferrovelho, visando a atenção especial à prevenção e ao combate aos receptores de produtos obtidos de forma ilícita no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela prejudicabilidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número 7 da pauta, projeto de lei nº 5445-2022, deputado Marcelo Celdino, que dispõe sobre diretrizes do programa A Viveira Vale a Pena, de prevenção de combate ao suicídio, a ser implementado pelo Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer sugerido é pela prejudicabilidade com base na lei nº 8.660, de 2019. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número 8 da pauta, projeto de lei nº 5446-2022, do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a criação do selo estudantes doadores para as universidades, centros universitários e faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela prejudicabilidade com base na lei nº 8.583-2019. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número 9. Projeto de lei nº 5.639-2022, de autoria, deputada Tia Ju, que dispõe sobre a presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS. O parecer é pela fixação ao projeto de lei nº 4.276-2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Número 10 da pauta. Projeto de lei nº 5.640-2022, de autoria de deputada Tia Ju, que cria o cadastro e o censo estadual de pessoas com deficiência, censo PCD, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria sugerir, deputado Valdeck, Mink, querido deputado Luiz Paulo, para retirar de pauta por uma sessão, para a gente acordar aí no melhor texto, para alterar a lei com a autora. Ok. O pedido dela, tá? Ok. Todos de acordo. Número... 10 da pauta. Não, agora, segundo item da pauta, discussão e votação dos pareceres a proposições abaixo, constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Relatoria ainda do Bacelar. Número 11, projeto de lei nº 4.682-21, de autoria de deputada Rosane Félix, que declara de utilidade pública estadual o Ministério Casa de Reabilitação Recanto Feliz. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Número 12 da pauta, a relatoria do deputado Marcos Miller, projeto de lei nº 3.492-21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a destinação de verbas para aquisição prioritária de habitações, na forma em que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. Sr. Presidente... Está ficando muito alto o som aqui, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu estou pedindo vista. Deputado Luiz Paulo, por gentileza, eu, pelo menos, não estou conseguindo lhe ouvir, porque a voz do Librelon aumentou muito. Sr. Presidente... Mink Baldeck, vocês me falam no áudio em casa. O deputado Luiz Paulo está pedindo vista. Eu estou pedindo vista do número 12 da pauta, porque eu quero ver se não há conflito com a lei do Fundo de Habitação de Interesse Social e com a legislação também do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Perfeito. Concedido à vista, então, o deputado Luiz Paulo. Número 13 da pauta, projeto de lei... Precisa ler a emenda, gente? Eu posso cantar só os projetos? Canta só o projeto. Só o projeto, não é? Projeto de lei número 3.498 de 21. Aparecer pela... Aliás, eu estou... Pela anexação, nós me damos aqui, né? Eu queria propor, está pela constitucionalidade. Eu queria discutir com vossas excelências pela anexação ao PL 1931 de 2020. Está correto, está correto. A anexação é esse projeto mesmo. Minha leitura é a mesma. Acompanho. Deputado Luiz Paulo. Idem. Idem. Então, aprovado pela anexação. 14, projeto de lei 3.507 de 21. Aparecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação. Aprovado. Só para reprisar o 13 aí, eu fico como relator do vencido, tá? Ah, claro. Só para constar aí. Número 15 da pauta, projeto de lei 5.558 de 22. O parecer que está pela constitucionalidade, eu queria também colocar em discussão para vossas excelências pela vossas excelências pela prejudicabilidade em função da lei 8.156, 2018. Presidente, é exatamente o que eu ia falar, porque essa lei é de minha autoria, as velhas guardas das escolas de sábado já estão tombadas, já teve até evento de celebração do tombamento, então, embora o Jaume tenha tido essa ideia, mas ela já é lei do estado do Rio de Janeiro. O parecer que estava era pela constitucionalidade, eu estou propondo o meu novo parecer pela prejudicabilidade em função da lei 8.156. Mas o senhor está lendo o 14? É o 15, 15, deputado. Mas o senhor pulou o 14, por isso que eu estou perdido. Não? Não, não votou o 14. Não. Pera aí. Votei, coloquei em votação. Votou, votou sim. E é o meu reabro. Não, votou, votou. Votou o 14. Votou sim. Olha só, Mink, cada um que vai votando, eu vou ticando. Eu não... É, eu tinha passado, de repente o senhor não viu aí, quer discutir sobre o 14? Não, não, se está votado eu acompanho o voto, sem problema nenhum. Então tá, obrigado. O senhor acompanha, o senhor acompanha então o 15, pela prejudicabilidade? Acompanho. Então, aprovado. E fico Bacelar como relator do vencido. No 15. 16 da pauta. Se puder a parte técnica aí da Lerja, abaixar o volume um pouquinho novamente, do Librelon. Obrigado. Número 16 da pauta, projeto de lei número 5.572, de 22. De autoria do Amorim. Seu presidente, eu queria discutir. Seu presidente, eu queria discutir. Também eu, também eu. Salvo erro de memória, a deputada Marta Rocha declarou patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, e virou lei, a roda de samba, de uma maneira geral. Qualquer roda de samba, e diversos parlamentares propõem o patrimônio cultural e material especificando cada uma das rodas de samba. O que vai ter patrimônio material de milhares, porque tem centenas de rodas de samba. E tenho eu a impressão que se firmou um ponto de vista que seria uma única roda de samba. Então, eu consulto aqui, senhor presidente, a memórias vivas da CCJ, o que ficou aqui, não vou dizer firmada jurisprudência, porque a CCJ não filma jurisprudência, mas que ficou aqui combinado entre os parlamentares. Queria discutir, presidente. Deputado Valdeck, antes de discutir, só para manifestar minha posição, eu entendo e acompanho o deputado Luiz Paulo. Eu também vou acompanhar pela prejudicabilidade, mas vamos ouvir para discutir o deputado Valdeck. Era o que eu ia falar também, Bacelar. Deputado Valdeck, então. Eu queria só fazer uma ponderação, para mim não é um cavalo de batalha, mas, assim, muitas vezes a homenagem tem a ver com a roda de samba, como é o caso, mas de um determinado território, uma determinada construção específica, de um movimento cultural específico, de uma área, de um território popular, de um bairro, enfim. Então, assim, o tombamento genérico, que já está aprovado em lei, eu reconheço, acaba impedindo que um movimento cultural específico, em um território específico, que se configura como uma roda de samba, seja diretamente homenageado. Isso me incomoda. Porque, senão, a gente vai ter uma lei que trata genericamente as rodas de samba, as rodas de choro, enfim. E a gente vai ficar impedido de homenagear especificamente um movimento cultural, de um local, de um bairro, de um território, que tenha uma especificidade. Então, isso me incomoda. Então, não é um cavalo de batalha, como eu disse, mas essa ideia de ter uma lei genérica sobre rodas de samba, inviabiliza toda e qualquer homenagem a qualquer roda de samba específica, que tenha uma tradição específica, que tenha, digamos, bambas específicas que fundaram aquela roda. Então, a mim me incomoda. Eu não vou acompanhar isso, não. Eu vou manter, eu vou votar pela constitucionalidade. Porque, senão, a gente perde a chance de reconhecer alguma manifestação cultural específica. Eu mantenho meu voto. Então, como o deputado Mink já antecipou também pela prejudicabilidade, ficam três votos pela prejudicabilidade, um pela constitucionalidade. O deputado Luiz Paulo, relator pelo vencido. Número 17 da pauta. Projeto de lei 5.666 de 22, deputado Alana Passo. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relatoria do deputado Chico Machado. Item 18 da pauta. Projeto de lei número 26, 26 de 17. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 19. Projeto de lei número 358 de 19, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir. Em discussão. Para discutir. Deputado Carlos Mink. Presidente e deputados. Nós vamos defender a posição de inconstitucionalidade com base nos seguintes artigos da Constituição Federal. Artigo 1º. Artigo 1º. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos observados os seguintes princípios. Inciso 4º. Livre concorrência. Então, você proibir preços diferentes, você está prejudicando o princípio da livre concorrência que está no artigo da Constituição. É o meu parecer. É o meu voto. Deputado, mais algum colega para discutir? Deputado Valdek, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, me parece também... Deputado Luiz Paulo. Me parece também, na esteira do que colocou aqui o deputado ambientalista Carlos Mink, que nós não devemos legislar sobre fixação de preços definido pela iniciativa privada. Porque essa não é uma atribuição do parlamento. Então, eu vou acompanhar especificamente o parecer do deputado Carlos Mink. Senão, a gente começa a querer ser um órgão de tabelamento de preços. Bela observação, deputado Luiz Paulo. Para votar, deputado Valdek, por gentileza. Acompanhe o voto divergente do deputado Carlos Mink. Eu também estou acompanhando na íntegra o... Imagine, deputado Rodrigo Bacelar. Se eu fizesse um projeto de lei definindo quanto ia custar a rouba do boi em pé. Aí o deputado Chico Machado ia dar falência. Ia dar guerra no Norte Fluminense. Ia dar falência. A rouba do boi em pé. Estou acompanhando a divergência integralmente com os senhores. Fica com o relatório vencido, deputado Carlos Mink. Pois não. Presidente Bacelar, não só para constar aqui, para efeito ideológico, que quem defende a livre iniciativa é a esquerda. Mas o nosso Chico Machado é um revolucionário, né? O Carlos Mink, você esqueceu disso. Era. Vamos embora. Número 20 da pauta, projeto de lei número 387 de 2019, deputado Odalto. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relatoria agora do nosso iminente deputado Luiz Paulo. 21 da pauta, projeto de lei número 3684 de 17, deputado Atila Nunes. O parecer pela legalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Vinte e dois. Projeto de lei 3.213 de 2020. Autoria do deputado Marcelo Cabineleiro. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Vinte e três. Projeto de lei 3.300 de 2020. Deputado Schmidt. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Eu queria salientar, deputado Luiz Paulo. Se a gente não consegue sugerir uma anexação aí ao PL 1357. Eu queria debater isso com os senhores. O PL 1.357,16. Deputado Bacelar. Então solicito a vossa excelência a retirada de pauta por uma sessão que vou cotejar a presente proposta que eu gosto muito. Artigo 37 da Constituição Federal, princípio da transparência, mas se ele está aí lidindo com 1.357,16. Peço a retirada de pauta por uma sessão. Perfeito, aprovado. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim, vinte e quatro da pauta, projeto de lei número 3.130 de 2020. O parecer, pela juridicidade, eu queria propor na discussão da gente encaminhar pela prejudicabilidade em função da lei 9.805 de 2022. Que foi agora aprovada, que a gente teve até o deputado Bacelar, se o senhor me perdoe, uma discussão imensa no plenário, porque a proposta era original, inclusive o projeto também era do Chico Machado. Era o caçador, o atirador esportivo e o colecionador. E depois da gente encaminhar contra, emendar em segunda discussão, se celebrou um acordo em plenário, se tirou o caçador fora, até porque não tem nada mais a caçar no Rio de Janeiro, já caçaram tudo o que tinha que caçar, não tem quase nem mais Mato Atlântico, e ficou o atirador, e ficou também o atirador esportivo e ficou o colecionador. E isso foi agora, tem dois meses no máximo. Então, a V. Exª tem razão. Discussão ainda, deputado Mink Valdeck. Caminho pela prejudicabilidade ou mantém em juridicidade? Prejudicabilidade. Prejudicabilidade. Então, por unanimidade, está prejudicado, eu vi como relator do vencido. 25 da pauta, projeto de lei número 5.609 de 22, o parecer é pela constitucionalidade. Peço vista, senhor presidente. Vista. Vistas concedidas, deputado. Mas que o Luiz Paulo também vai pedir vista. Não, já pedi. Vista sucessiva, mantém só a Mink. São, não, são, é vista coletiva, né? Luiz Paulo não está saindo mais o som para a gente. É vista. É o som, Luiz Paulo. Eu continuo no mesmo lugar. Agora tem até imagem. Eu tenho o botão. Até imagem eu tenho agora. Eu estava preparado aqui para pedir vista. Todo momento. Eu vou perguntar o Carlos Mink já pediu, porque algumas coisas me incomodaram no projeto. De qualquer maneira, eu vou conseguir dar a minha vista também. Sucessivamente. Seu presidente, está me ouvindo? Está bom. Está ótimo. Está me ouvindo, presidente? Se você volta o áudio entre o doutor Louto Paulo e Valdex, você me avisa e na hora que precisar sair, né? Alô, alô, está me ouvindo? Vamos continuar. Está me ouvindo, presidente? Está me ouvindo? Ô, Alérgia, meu som está cortado. Ô, Luiz Paulo, não é no microfone. Você tem que apertar um botãozinho aí. Não, aqui não aperta botão nenhum. Aqui não aperta botão nenhum, deputado. Aqui a gente fala no microfone. A TV Alérgia é que tem que me dar voz, pô. Está aparecendo agora... Eu tinha som, que estava ótimo, não tinha imagem. Agora eu tenho imagem e não tenho voz. Não, não tem nem microfone na tela. Não tem nada fechado. Alô, alô, está ouvindo já? TV Alérgia, por favor. Sim, querida, mas olha só. Sistema de áudio, eu não tenho controle no sistema de áudio. Eu não tenho controle. O controle do áudio é lá, não é aqui. Vê que a imagem está, mas não tem som. Não, ela está tocando. Quando você reclama que a TV Alérgia não é TV Alérgia, é o sistema de áudio da casa. Pois é, mas e o sistema? Quando eu estou falando TV Alérgia, sistema de áudio, eu estou falando com o rapaz que está ali, no computador. Por isso que eu sou fã das reuniões presenciais. Isso aí não quer dizer nada. E agora, o que está acontecendo? Você me ouve, Carlos Mink? Não. Não. A assessoria está dizendo que no YouTube o fã está perdendo. Então, é a TV Alérgia mesmo. O presidente Barcelar, o que está acontecendo agora? Mafiaram a gente, Mink. Tiraram o Luiz Paulo. Estou tirando a sua forma. Aviso o Barcelar. Está analisando lá, está com um problema técnico? Vamos aguardar esses cinco minutos, que a coisa a gente encerra e... É porque você também tinha dito que ia ter que sair perto de meio-dia. É, vou sair meio-dia e meio. Até meio-dia e trinta. Ah, meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Não tem problema nenhum. Deputado Barcelar. Aí, voltou. 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 Ótimo. Voltou. É que eu pedi também vista. Eu pedi vista. Eu pedi vista. Eu pedi vista com o conjunto de vocês três. Isso. Ah. Todo mundo aqui é favorável ao CDB. Perfeito. Pedido de vista, então, conjunto. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque Carneiro. Vinte e seis da pauta. Projeto de lei cinco mil setecentos e cinquenta e nove de dois mil e vinte e dois. Aparecer é pela constitucionalidade. Em discussão? Eu vou pedir vista também, presidente. Perfeito. Vista, deputado Mink, vinte e seis da pauta. Vinte e sete. Projeto de lei cinco mil setecentos e setenta e um de vinte e dois. O parecer é pela constitucionalidade. Eu tenho uma proposta, presidente. Pois não. Em discussão, deputado Carlos Mink. O projeto é autorizativo, mas a emenda não está autorizativa. Minha proposta seria uma emenda modificando a emenda também adequando para ser autorizativo. Presidente. Deputado Mink. Deputado Valdeque, perdão, para discutir. Presidente, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, como vossa excelência sabe. Eu quero olhar esse projeto mais de perto. Eu peço vista, por favor. Vistas concedido, deputado Valdeque Carneiro. Vinte e oito da pauta, relatoria do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei número três mil quinhentos e vinte e dois mil e vinte e um. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Vinte e nove da pauta, projeto de lei quatro mil e sessenta e um de dois mil e vinte e um. Parecer pela constitucionalidade. Presidente, só uma coisa. Voltando aqui atrás. Vossa excelência me permite. Sim, claro. Esse do brasão. Vinte e oito da pauta. O Gardene Azul. Eu me lembro. Eu não sei se vocês lembram. Na CCJ, a gente tinha adotado um procedimento que esse tipo de projeto deveria ser indicação legislativa simples. Porque, na verdade, ele está pedindo para o governador colocar um colégio no bairro Gardene Azul. Quer dizer, imagina se a gente vai aprovar centenas de leis, Presidente Bacelar, centenas de leis, cada uma pedindo para o governador fazer uma creche, etc. Então, a CCJ tinha já, digamos assim, criado uma jurisprudência que esse tipo de projeto deveria ser transformado em indicação simples. Carlos Remink, o seu presidente me dá o direito de discutir essa questão? A vontade, deputado Luiz Paulo. Olha só, seu presidente. O deputado Carlos Remink está absolutamente certo. O que a CCJ já discutiu há muito tempo aqui é que existem três tipos de proposição. A primeira, determinativa. A segunda, autorizativa, quando o executivo precisa mandar lei. E a transformação em indicação simples é quando você indica ao executivo o que ele já pode fazer. No caso específico, o executivo, a hora que quiser bem entender, ele faz uma escola na Gardene Azul. Então, é uma mera indicação simples. Eu estou acompanhando o deputado Carlos Remink para votar pela TIS. Transformação em indicação simples. É exatamente o que eu penso. Eu vou acompanhar também integralmente os senhores e só fazendo mais um adendo à posição do deputado Luiz Paulo, que eu entendo, inclusive, que é autorizativo, nada mais é também que indicação simples, né? Mas, isso é uma discussão para outro momento. Mas, estou acompanhando aí. Voto vencido, o relator Carlos Remink. 29, a gente já passou, né? Isso. Foi. 30 da pauta, projeto de lei número 4865, 2021. Aparecer é pela constitucionalidade. Senhor presidente, peço vista por uma sessão. Vista concedida, deputado Luiz Paulo. 31 da pauta. Aproveita, Luiz Paulo. Aproveita. É o 30, é o 30, é o 30. Não, aproveita e faz um conserto na emenda, senão vai ser um mico, que são microcâmeras e está microcâmeras. É, eu já vi. Mas é mico mesmo. Número 31 da pauta, projeto de lei número 4957, de 21. Já tinha votado. O parecer é pela juridicidade. Tem um outro voto, presidente. Por favor, discussão, apresentando o voto divergente, deputado Valdeck. O meu parecer, é pela constitucionalidade com emendas, eu explico o porquê. Seria emendas à emenda, ao artigo 1º, ao artigo 2º, ao artigo 3º, e ao artigo 5º. Emendas do mesmo teor, presidente. Sabe por quê? Que não pode ser o combate ao preconceito, à xenofobia. Tem que ser o combate à xenofobia direto. Se não combater o preconceito à xenofobia, é fortalecer a xenofobia. É o preconceito, o preconceito. É verdade. Então, é o combate à xenofobia. Por isso, meu parecer, é pela constitucionalidade com emendas. Tem toda a razão. Estou acompanhando a divergência com vossa excelência. Deputado Luiz Paulo. Também acompanho, mas podia ser pela juridicidade com emendas. Mas vamos em frente. Apesar que o deputado André Ciliano acha que esse negócio de juridicidade não existe. É só constitucionalidade. Já vi essa discussão no plenário durar horas. Mas vamos em frente. Constitucionalidade com emendas. Poderia ser. Deixa eu falar, Bacelar. Deixa eu falar só um segundo, ver se vocês concordam. É claro que o nosso príncipe da gramática... Enciclopedista. 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 Ele tem toda a razão. Mas eu acho o seguinte. O preconceito é mais amplo que a xenofobia. Tem outros tipos de preconceito que não a xenofobia. Então, eu acho que se a gente acrescentasse, Valdeck, o termo E, poderia resolver e diminuiria o número de emendas. Por exemplo, seria o dia do combate ao preconceito e à xenofobia. Porque aí, nem todo... Tem preconceitos que não são xenofobia. Não, mas eu sei. É que a preocupação do autor é com a xenofobia. Ele que eu acho que organizou errado o projeto. Tá bom. Então, tudo bem. Então, eu concordo. Ele não está preocupado com o preconceito genericamente. É com esse. É com esse. É com a xenofobia. Tá bom. Então, você tem razão. Você tem razão, então. Então, eu retiro. Apoio o Valdeck. Então, fica aprovada a divergência. O relator do vencido, deputado Valdeck. Gente, o 29, nós votamos pela condicionalidade. Correto? Correto. A assessoria falou que a gente não tinha apreciado. Não, não. A assessoria cochilou. Informação em que? Ah, então tá. Votou, sim. Ah, votou. Trinta e dois da pauta, então. Entendi. Projeto de lei número 5.454, 2022. O parecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Em discussão. Pois não. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, de um, a calamidade pública no município de Petrópolis já se extinguiu, porque ela foi, salveu de memória, de seis meses. Não tem mais calamidade pública. E a tragédia em Petrópolis foi no primeiro distrito. Como é que a gente vai regular preços em todo o município? Ninguém vai controlar isso. Então, eu acho que o projeto, nesse momento, talvez pelo tempo, perdeu a oportunidade. De qualquer jeito, eu solicito a vossa excelência à vista, porque eu vou verificar a data que se extinguiu a calamidade pública em Petrópolis, para não ser acho. Perfeito, deputado Luiz Paulo. A observação autóctua. Aí perde o objeto, né? Perde o objeto. De toda forma, está concedida à vista o deputado Luiz Paulo. 33 da pauta, projeto de lei número 5.583-2022. Aparecer pela juridicidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 34 da pauta, projeto de lei número 5.693-2022. O parecer do relator pela juridicidade. E eu queria abrir uma discussão para a gente discutir pela prejudicabilidade pela lei 9.259-2021. O que diz a lei, hein? Que eu não tenho ela aqui na minha frente. A lei é emenda. Que altera a lei 5.645 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro, o dia estadual da conscientização contra o racismo religioso. Dia Joãozinho da Comeia e da Outras Providências. É, eu concordo. Ó, o artigo 2º, ó. O dia do combate ao preconceito religioso deverá ser comemorado anualmente durante todo o mês de janeiro, com o objetivo de mostrar a importância desta data para toda a sociedade fluminense. É. Está contemplado. Eu concordo pela prejudicabilidade. Até porque o racismo é uma das formas de preconceito. E aí, eles estão falando de racismo religioso. Então, está juntando dois tipos de preconceito. Eu concordo com o voto divergente do deputado Rodrigo Bacelor. Deputado Valdeck, como vota? Eu vou acompanhar, embora valha a pena ressaltar, que nem toda forma de preconceito é racial. Tem outras formas de preconceito. Tem uma sutileza aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou me associar aí ao coletivo da CCJ nessa matéria. Muito obrigado, então. Aprovada a divergência. Fico com o relator do vencido, deputado Rodrigo Bacelor. Item 3 da pauta. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Constitucionalidade, juridicidade e legalidade com emendas. Relatoria do deputado Rodrigo Bacelor, 35 da pauta, projeto de lei nº 1748-2019, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Em discussão. Projeto de lei nº 3.764-2021, deputado Renato Zaca, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 37 da pauta, projeto de lei nº 5.831-2021, de 2022. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente, para discutir. Pois não, para discutir, deputado Carlos Mendes. Eu queria, deixa eu ver aqui. Eu vou pedir visto e vou dizer por quê. Eu no passado aprovei uma lei que está em vigor, que se chama Lei da Saúde Auditiva da População. E essa lei tem uma coisa específica sobre sirenes e sinais sonoros. O objetivo não era esse, de transtorno do espectro autista. Não era. Mas eu vou verificar o que poderia ser, eventualmente, que acrescentasse algo à lei. Isso foi completamente diferente. Eu devolvo acompanhando o parecer. Sem problema. Concedido à vista, então, deputado Carlos Mendes. 38 da pauta, projeto de lei nº 5.833-2022, parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relatoria, deputado Marcos Miller, nº 39 da pauta, projeto de lei nº 5.395-2022, parecer pela constitucionalidade com emenda. Sr. Presidente, eu queria propor uma discussão pela anexação ao PL 604-19. Eu queria propor essa discussão com os senhores. 604? De 19. E, além disso, Sr. Presidente, eu já examino essa questão, mas quero também examinar o mérito e a constitucionalidade desse tema. Então, estou pedindo vista por uma sessão, Sr. Presidente. Perfeito. Concedida a vista, deputado Luiz Paulo. Relatoria, deputado Carlos Mendes, nº 40 da pauta, projeto de lei nº 5.220-2021, parecer pela juridicidade com emenda. Em discussão. Em votação. Sr. Presidente. Aprovar. Oi, deputado Luiz Paulo. Eu vou aprovar, mas... Lembrando aqui, um colunista chamado Anselmo Góes, heavy metal é o cacete, isso é um anglicismo. Bota aí, rock pesado, heavy metal, minha língua quase quebra, deputado presidente. Mas, nisso, vamos para o plenário, a gente resolve em emenda. A gente resolve lá tocando rock. Isso. Relatoria, deputado Chico Machado, 41 da pauta, projeto de lei nº 25.14-2017, parecer pela juridicidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 42, projeto de lei nº 31.76-2017. Deputado Milton Rangel, parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo para o substitutivo. Em discussão. Presidente. Deputado Valdeck. Eu tenho a impressão que esse item 42, o PL 3176 de 2017, está prejudicado pela lei... Pela 7812, né? Pela 7812. Eu ia propor a mesma discussão. Então, já estou lhe acompanhando aí na divergência. Perfeitamente. Também eu. Deputado Mink e deputado Luiz Paulo. Acompanhamos. Acompanho. Acompanho a divergência. Acompanho a divergência. Claro, a divergência. Perfeito. Relatudo vencido pela prejudicabilidade do deputado Aldeck Arneiro. 43 da pauta. Projeto de lei nº 3.483-2017. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Eu queria pedir, venha a vossas excelências, para pedir vista, para a gente analisar melhor esse impacto financeiro aí desse projeto. Ok. Muito obrigado pela compreensão. 44 da pauta. Projeto de lei 3.310-2019. Deputada Dani Monteiro. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Eu só pedi o vista de conta. Eu não entendi. 4.3. 4.3. O anterior. O anterior. Tá. Só para analisar o impacto financeiro. Eu pensei que o senhor estava pedindo vista do da Dani, então me confundi. Mas eu acordo. 44, todos concordam, não é? Sim. Sim, concordamos. Perfeito. Relatoria do deputado Luiz Paulo, 45 da pauta, projeto de lei número 3.681-17. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 46 da pauta, projeto de lei número 5.208-21. Deputada Renata Souza. Aparecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Segundo. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim, 47 da pauta, projeto de lei número 3.281-2020. Aparecer pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Em discussão. Para discutir, deputado Valdeck Carneiro. O 47 e o 45 tem similaridade, hein? Eu estava lendo aqui ambos. Agora também. Eu vou falar que eu estava a dúvida. Viu, Valdeck? Olha só. O 45, que acabamos de aprovar, segura a pessoa portadora de transtorno mental ou de doença crônica a gratuidade de acesso ao serviço de cultura, esporte e lazer. É quase idêntico. E esse dispõe sobre acessibilidade de deficiências visuais aos projetos culturais patrocinados. Será que os deficientes visuais não estão inclusos como doença crônica? Me pergunto. De qualquer maneira, presidente Rodrigo Bacelar. Mas aí nesse caso só se a gente anexar, né? Vai, Valdeck. Pois não. Vamos te ouvir. Tem um projeto de lei que é o 214 de 2019. O autor desse projeto é o Márcio Canella. 214? É, 214 de 2019. Cuja emenda é justamente para tratar da acessibilidade em eventos culturais patrocinados com verba pública. Eu acho que valeria a pena talvez tirar de pauta que a CCJ dá uma olhada com calma. Entendeu? Perfeito. Bela observação, então. 47. Vamos retirar para análise posterior. 48 da pauta. Projeto de lei número 3710 de 2021. Aparecer é pela constitucionalidade com emenda. Tem discussão. Para aí, para aí, para esse instante. É, atletas e para atletas. Ah, tá bom. Ok, ok. Em votação, aprovado. Relatoria, deputado Rosenberg Reis, 49 da pauta, projeto de lei número 5.626 de 2022. Deputado Carlos Mink, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Beleza. Quarto da pauta, discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Emendas de plenário. Relatoria, deputado Bacelar, número 50 da pauta, emendas de plenário, projeto de lei 216 de 2019. Parecer é favorável às emendas de número 2, 3 e 4 e contrário à emenda 1. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relatoria, deputado Mink, 51 da pauta, emenda de plenário, projeto de lei número 4.403, 2018. O parecer pela prejudicabilidade do projeto de lei e da emenda de plenário pela lei 8.459 de 2019. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Se foi a plenário e foi emendado, ele já recebeu o parecer pela constitucionalidade. Só cabe aqui, no meu entendimento, o voto sobre a emenda. Porque, senão, a gente está voltando no passado. Porque o parecer é prejudicabilidade do projeto de lei. E, evidentemente, da emenda. Claro, se o principal está prejudicado, o secundário, a emenda, também o está. Mas, senão, Luiz Paulo, eu vou pedir para retirar de pauta, porque eu estou concordando com vossa excelência. A gente analisa e traz esse também. Ok. Todos concordam? Só uma pequena observação, presidente Bacelar e Luiz Paulo. O que o Luiz Paulo está dizendo é claro que tem uma base. Mas, por outro lado, se a CCJ, em determinado momento, descobre que um projeto é igual a outro, portanto, tem que ser prejudicado, o fato dela já ter dado o parecer anterior, não nesse sentido, entendo eu que não inibe, num segundo voto, ela fala, desculpe, sinto muito, o outro estava errado. A gente está analisando. Eu quero reanalisar e dizer que... Mas, tudo bem, está pedido visto. Não, mas, olha só, eu queria, seu Amílio, só dizer que você tem razão em parte. Mas, quando o deputado Rodrigo Bacelar pede vista, e o senhor disse que está prejudicado pela lei 8459 de 19, ele tem a oportunidade de verificar, já que tem emenda, se ele pode propor um substitutivo, alterando a 8459, é nesse sentido, e aí concilia as duas questões. Ótimo, concordo, concordo. Então, ótimo. Muito obrigado, está retirado esse, então, de pauta 51. Vamos ao 52 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei nº 4.522, de 2018. Aparecer favoráveis emendas. Em discussão? Em votação? Aprovado. 53. Emendas de plenário ao projeto de lei nº 4.569, de 2018. Aparecer favorável às emendas de nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6, prejudicada a emenda de nº 7. Em discussão? Em votação? Aprovado. 54 da pauta. Presidente, só um minutinho. Deputado Luiz Paulo. Só um minutinho, que eu estou vendo aqui. Ah, está bom, está bom. Contrar todas as emendas. Isso. Ok, está perfeito. Está acompanhando o relator. Perfeito. Aprovado, então. 54 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei nº 1.795, de 2019. Aparecer contrário às emendas. Em discussão? A rainha do mar agradece. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Nós estamos aqui nos 55. Quatro. 54. 54. 54. 54. Iemanjá. Eu sei. Todas as duas emendas do deputado Felipe Soares são incompatíveis. Um e a dois. Estão sendo rejeitadas. Estou acompanhando o relator. Aliás, presidente, não só agradeço o seu parecer pela rejeição às emendas, como quero chamar a atenção que, neste caso, o autor das emendas, no afã, penso eu, de predicar o projeto, fez duas emendas de idêntico teor. Duas emendas de idêntico teor. Aliás, deputado Valdeque Carneiro, muitas vezes, deputado Felipe Soares, ele também faz emenda emenda supressiva ao artigo 1º do projeto. Não se pode fazer emenda supressiva ao artigo 1º do projeto. Mas no plenário você vota a conta, porque quando faz a emenda supressiva ao artigo 1º, você matou o projeto, porque o artigo 1º descreve o projeto. Por isso o deputado pode votar a conta e não fazer emenda para tirar de pauta para ganhar tempo. Eu não concordo com esse comportamento, mas vamos em frente. Então, 54, aprovado. 55, da pauta emendas de plenário ao projeto de lei nº 3.599, de 21. Parecer favorável às emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relatoria do deputado Chico Machado, 56, da pauta. Presidente, Rodrigo Bacelar. Sim, deputado Valdeque. Como havia mencionado no início da reunião, eu, de fato, já ultrapassei o meu limite de horário. Eu vou ter que acompanhar a vossa excelência também. E até porque não teremos quórum. Então, a gente vai parar aí no 56, da pauta. No dia de hoje, vamos restabelecer um novo horário. Vou conversar com alguns colegas para a gente dar uma dinâmica maior aí nos trabalhos da comissão. E agradecer a presença individual aqui de cada parlamentar, querido amigo Valdeque, querido amigo Mink, meu grande amigo professor Luiz Paulo, pela presença de hoje. Vamos encerrar os trabalhos aqui, então, agradecendo e pedindo a Deus que abençoe os dias de cada um. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.